Brrrr Brrrr Tubarö Tumuce Tumukkal The Tubi din Tumukkal The Ab Palestine Tumunumpr Ut ули Tumunumpr Or Eu não posso ver, mas eu quero que eu não consigo fazer um barco Quando você ver, você não pode ver, eu quero saber, que eu estou tudo bem Eu sou loutre, eu não sei que eu estou fazendo um barco mais tudo bem E para você ver, eu quero saber onde eu estou, e o meu barco a essa toda a grande mundo Nesse momento, eu tenho que ver, eu não penso que... Se você não tem que ver, eu tenho que ver, eu não sei que eu estou bem Acabar a sua vida, eu não sei que não sei que não A cora é entrou na segunda, eu tenho que fazer uma luta de bota O que você quer fazer isso? Eu faço tudo isso depois de ganhar. Não é um parque para o Aristide, eu pego lá, mas canibais. Você defende a lei de Deus, você quer dormir em casa. Ou você quer que você tenha, é por isso que eu não tenho dinheiro. Você tem uma barriga para entrar. Como você tem que viver. Você tem que viver para me fazer. Você tem que viver para me fazer. Você tem que viver. Não é foda com o do Se não quer dizer minha vida���owaço Se não quer dizer minha�одira Não quer dizer meu Pedro Já conhei minha vida鈍 Minhas amigas que vão me assar Se não quer dizer minha vida Minhas amigas que vão enveloprer Minhas amigas que vão me assar Meu pai do passado com quase cura Meu meu pai deleм recogni Oak Aqui na究idade do meu barato Depois de ver se ver, eu me saio e 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 me saio Depois de ver se ver com o chefe, eu não posso fazer maio Ah, eu sei que é isso, eu tenho que ver com os filmes sem coxão E a minha filha, eu me mario para jogar meu forte chequei barro Agora, eu tenho um mistério que eu colaborei, eu tenho que ser o raio Eu tenho um campeão, eu tenho que controlar todos os entourais Para que eu morrer, para que eu morrer Para que eu morrer, para que eu morrer Ouvriche a minha mão para me fazer o Medi-tássio an, kifu, kifé Ouvriche a minha mão, não fute como o mundo Se consame a minha mão, não fute como o mundo Ouvriche a minha mão, não fute como o mundo Se consame a minha mão, não fute como o mundo Ham gila, ham gila, ham gila Amém